Música Meus amigos que acompanham aqui os nossos vídeos Aquele abraço, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Já quero aqui em primeiro lugar agradecer a Deus E agradecer a você que sempre vem acompanhando Vem assistindo nossos vídeos Mais uma vez aqui na casa do tio Patônio Pra dar aquele banho, pra gente conversar E aí, só temos a agradecer Tá certo? Vamos lá, porque a gente pretende dar aquele banho Também vamos ajudar a Isabel a lavar a casa Não é isso aí André? É? Isso aí As pessoas parabenizaram você pela visita Viu que você trouxe o fio gigante e saborado Tá bom? Obrigado Obrigado Tá um pouco tímido Vamos lá Aniele Vamos lá Vem aqui também com a Aniele A gente anda junto O trio, né? Hoje é o trio, né? É isso aí? É Vamos lá fazer aquela visita ali do tio Patônio Dar banho E vamos também na oportunidade que vamos ajudar a Isabel a lavar a casa Porque assim, foi da última vez Foi colocado ali Foi feito os procedimentos pra retirar os cupins E agora vamos Vamos limpar Lavar por ali Deixar tudo limpo e organizado Tá certo meus amigos? Vamos que vamos Ah gente O tio Patônio já tá ali no portão Estamos aqui na região norte do Piauí Assim, nesse sertãozão aqui Onde a cigarra canta que tinha no ouvido Oi, vem aqui Abrir aqui pra mim, pra nós entrar Posso entrar, né? Sim Vê sim Você tá bem? Sim Como é que vai as coisas? Bem que não Tá assim Bem como vai? Oi tio Do meu bem? Quem é esse aí tio? É o André É quem? André É quem? O André Ah, o André? Ah sim Tava com saudade do André? E essa aqui é quem? É quem? Mãe do André Mãe do André? É irmã do André Mãe do André? É irmã Ah, é irmã Do André Irmã do André Certo E quem é o pai deles? Não sei Não sabe quem é não? Não sabe quem é o pai deles? Eita Escute aqui, parece que você levou um arranhãozinho aqui na testa Não sei o que foi E o que foi? Eu não sei o que foi Ah, você não sabe Você não sentiu na hora que a sua testa tocou em alguma coisa Entendi Pois então, nós vamos cortar essas unhas Para não estar ferindo a pele Vamos tomar um banho Vamos se banhar Aí hoje vamos cortar as unhas A gente esqueceu, né André? Naquele dia até falamos no vídeo Que a gente ia cortar o cabelo Dar um banho Tirar a barba E aí cortar as unhas Esquecemos Mas hoje vai ser possível Vamos lá? Vamos lá Ah, eu nem dei a benção, tia Não pode Benção a tia Você está bom e gordo, né? Não, amago Ah, amago A gente tem que tomar a benção na hora que chega, né não? Sim Aí eu comecei a confessar e não dei a benção Mas deu a benção agora, né? Sim Aconteceu? Ah, pois nós podemos entrar? Sim Depois você pode fechar o portão Tá tudo bem, né? Sim Tá? Tá tudo bem, Angélia? Uhum Tem certeza? Sim Ah, sim Tudo bem, André? Uhum Tem certeza? Ah, sim Eu acho que a Isabel já está para cá Alô, Isabel Alô Olá, tudo bem? É, gente Vamos retirar essas peças daqui Vamos já já lavar aqui também a casa Porque a gatinha aqui também acabou fazendo aqui um pouco da Da sujeira Fez o quê? Bom dia Bom dia Bom dia, boa tarde Eita, mas está Acabou o escupinho, né? Acabou Só está aqui, olha, Xavi Aonde? Na cama Eu não achei agora ainda Mas tinha, tinha Tinha Oi Aqui Eita, mas com essa limpeza agora Eu acho que vai terminar Vamos ter que tirar essas peças para fora, né? Algumas Tipo, por exemplo Aí como a gente vai lavar Eu tenho que tirar logo isso aqui Porque isso aqui é o sujo mais grosso, né? Como a mamãe fala Ah, é Pode até estranhar, mas não vai lavar? É Não, mas eu sei que se não... Mas eu não tiro, viu? Certo Escuta que tem água na caixa ali, tem? Tem Mas seria bom buscar mais água no poço, né? Para não faltar Porque de vez em quando a gente vem banhar Às vezes a gente vem com uma certa pressa Pode ser? Então eu vou me agilizar Buscar umas duas caminhadas de água ali E a Aniela vai Vai ficar auxiliando, né? Pois é Escuta aqui Nós vamos botar aqui para fora Por exemplo Tirar a cama A cama Deixa eu ver Essa coisa aqui Ah, gente O famoso baú O baú Que não está guardado Aliás Eu só falava Deixa eu ir para vocês Botar lá fora E passar um Para manhar Sim O Chico Museu Trouxe um rapaz aqui E fez os procedimentos Aqui para a gente retirar Esse cupim, gente Porque estava A qualquer momento Poderia até passar Aqui para a parte Do teto Das madeiras Graças a Deus Eles tinham os dois Ali na cama Eu recebo muitas mensagens Que o pessoal Falou, né? Sobre um cupim aqui A gente já colocou remédio Agora a gente vai Lavar, né? Remédio não Um produto Para dar os cupim Aí eles pensam Que isso aqui É os cupim É não Isso aqui é onde ele está A gente manchou Aí como agora A gente vai só passar Uma titazinha Para ficar Show de bola Show de bola É muito É bem Interessante a gente Ressaltar isso No início As pessoas achavam Porque muitas mensagens Que eles ficam mandando Para a gente Não é preocupado E a gente até entende Porque as pessoas Também tem essa preocupação No início As pessoas até questionavam Nos comentários Mandavam mensagem Achando que a parede Que estava rachada Mas não é, gente É a casa dos cupim, viu? Vamos já já Limpar aqui É Tá certo, Daniel? Tá certo Pois vamos lá Eu não sei se o tio Paton Vai buscar água mais no poço Eu acho que Vou perguntar Tchê? Bora buscar água lá no poço? Eu não solto aqui É o quê? Não solto aqui Ainda é de manhã Não quero agitar o corpo Você não quer agitar Não quer agitar o corpo? Não quer agitar o corpo? Eu solto aqui Entendi Escute que você agou Os pés de coco da praia hoje? Hoje Agou? Sim É Você botou o quê de água? Dois paperadas Dois paperadas Dois paperadas De cada pé Ah, entendi Quatro paperadas E aí, André? Quatro Os dois pés Isso aí Quatro paperadas Dividido por dois pés É Aí quatro paperadas Dividido por dois Dá quanto? Dois paperadas Ah, entendi Escute que por nós Buscar água pra lavar a casa É bom você ir mais eu Eita Ah, tem que se banhar Entendi Pô, eu vou cuidar, viu? É Tá bom? É Quem é aquele ali? É o É o André? É o André? É O André é pescador Não Não? Não Será que ele pesca? Pesca o André Ah Pesca o André Tá bom? Tá bom Eu vou Buscar uma aguazinha ali Tá bom? Tá bom? Olha só Meus amigos aqui Ele tá aqui Agora nós vamos Buscar água Larra o porroco lá Eu graças a Deus Eu graças a Deus Não peguei nenhum balde Pra levar água, né? Estamos ali, ó Ele está ali agora E agora E agora nós estamos indo Aqui é o André Não é a Aniel Que nessas vai são um pouco parecidas Lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós Você logo ali Estamos chegando Lá vamos nós Não fala isso não Estamos aqui gente Chegamos aqui, ó É a pessoa André Esse celular Bum Lá dentro É prova d'água É prova d'água Como ele não sobreviver a casa não Mas eu ia buscar Eu ia buscar Ver os equipamentos de mergulho Eu ia caçar Mas dá de ver Porque a gente está vendo Porque a gente está vendo Tira a prova Dá um somzinho Ai, daqui lá dá de ver melhor Para que você jogou a água aí? Para ficar bem massinha Acabou aquele barulho Estou purificando os rolamentos Rapaz, eu acho que eles rebotam Porque era as coisas de dentro De roto Será? Ele estava arrumando a sacola Era primeiro para a gente ter Botado a água, né? É Aí depois que a gente Ele não quis ir É por isso que ele não quis ir Desforço Porque a gente não queria ficar agitado É E também olhando as coisas Que ele botou lá de fora É Porque primeiro a gente Nós fizemos o procedimento errado Botamos primeiro as coisas Lá de fora Depois as suas minhas Puxa ela É Vai ficar pensativo É, mas não Só lavar Passa o fone Rapidinho E pode estar na tudo É isso aí Eu quero puxar a água Vem, André O cenário é antigo Quer puxar a água, né? Não só nenhuma Deixa eu subir a água E outro dia eu vou cobrar É isso Tá arrepia Tá arrepia Eu acho assim É Pra gente sobreviver Tomar banho Pra gente beber Não pega assim Só põe um pouquinho Sabe como é que tira? Aí Só toma um negócio É pra cá, né? Não, pode não Não, pode não Entra mais rápido Viu Bota o ferro Ainda pegou o bocado É, mas Já se lembra Achei bonito Foi aquele negócio ali Achei muito interessante Ai, gente Ai, gente Os porcos Se banham dentro, é Eu não sabia, não Eu pensava que era pra ele beber É, ele bebe Oh, meu Deus Curtei na vida O pai entrou no meio Vou tirar aqui uma flor Gente, eu achei muito bonito Olha Que bonitinho Vou levar pra nós Eu não tava gravando não Eu aprendi aqui O mundo da rua O pai não deu de gravar Ali pra Bel Eu filmei aqui Depois Ai, gente E pai Achei muito fofinho Vou levar pra nós Não Não, rapaz O porco é do morador Ali Gente, eu não falo Ele raporco não, viu Eu falo na brincadeira Bonitinho Eles já terminaram aqui De pegar agora Zona indo embora Porque, né Tem que chegar lá rápido Talvez tu acompanhe Compañi O que é isso? O que é que você tá achando de limpar a casa, Chico? O senhor tá gostando? É bom? O senhor gosta muito do pai? Sim. O que foi isso na sua testa? Foi assim. Ah, o senhor tá com sono e coisou, foi? Não, não. Ah, sim. O senhor parece que tá com sono. Não. Tá, não? Ah, sim. Gente, o André mais a tia Doug e o pai tá ali cuidando, né? Tudo certinho. Aí limpamos o quarto e o banheiro tá limpando agora, sabe? E eu vim aqui falar um pouquinho com o tio Paton, né? O senhor gosta muito daqui? Ah, sim. Quando é que o senhor vai lá em casa de novo? Quando der certo. Quando der certo. Quando der certo? Sim. Ah, sim. Mas acontece, né? Acontece. Ah, olha, acontece. O senhor dormiu bem? Não. Choveu aqui ontem? Não. Ah, sim. Mas o senhor tá feliz? É. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. Sim. Eu vou voltar as ativas ali ajudando e o tio Paton já ficar por aqui. Sou alegre. Eita, meus amigos, o pai já está aqui enxugando o quarto. O quarto, o quarto. E é só alegria, né? Estamos terminando aqui, né? Ainda falta enxugar a sala. Botar os móveis pra dentro. Né, Fred? Com certeza. Meu Deus. Pode passar bem? Eu vou passar a querer alguém. Mas não é. É alguém também. É. O tio Paton tá ali. Vamos dar sequência. Com a dificuldade vamos terminar porque... Já tá falando tarde. Com certeza. Vamos aqui vamos. A tia Bel tá limpando ali as coisas do banheiro. Né, sítio? Estamos quase finalizando. O tio Paton tá ali. O André, ele tava botando as motos na sombra. E é só alegria. Oi, meus amigos, gente. O pai tá ali, o banheiro e o Paton limpa. A tia Bel tá limpando aqui a frente. E eu vou comer o suco de cajá. Eu não sei mais. É só que eu coloquei a foto. E aí, eu vou montar aqui pra postar, entendeu? Gente, eu vou comer o suco de cajá. Eu sei fazer suco, sei. Mas não sei se vai ficar bom. E aí, Priscil, esqueçam. A, é, eu preciso estar de assis. Eu tô até me esquecendo as coisas. Eu tô com o Edimico. 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 E aí, eu tô com o Edimico. Porque ele tá o banheiro no chupatão e eu termino nesse momento. Aí, é isso. Eu vou comer primeiro dois... Dois negócios. Eu já coloquei um. Eu vou colocar dois. Eu não tô certeza se ele ficar do baixo, mas também. Eu vou levar o palinho para sendo cajá Bel. Eu vou primeiro bater, né? Depois é que eu vou... Eu também vou levar chup. Como é que tá? Bem? Não, não. Vem aqui, Lula. Vou pegar aqui a água. Estou até dentro? Pode aqui só um pouquinho, né? Que a gente vai bater devagarzinho. E tal. O que foi, André? Estou olhando em minha cara. Como? Não tá no cabelo. Vale. Agora, André. Gente, eu percebi como é que esse quadro de baixo mais tem. Porque lá em casa tem um igual a esse. E ele não tava batendo bem mais esse de baixo. A gente vai fazer um suco. Um suco. Aqui pra nós. Nós bebemos Arnaí. Eu também tinha gostado. Gente, esse vídeo aqui. E essa passamos, né? Eu acho que é um boa. E aí, desculpa. 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 Assim, eu não tô. E assim. vamos para cá, eu vou colocar um abraço vamos para cá, eu vou colocar um abraço e foi um rei um rei um rei um rei abogismo, é? um rei 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 Colocar aqui o último negócio Vou botar uma raga, não é por precaução Onde é que tem açúcar, tia? Pega uma bandeira assim, ó Eu tô renda aqui Tá só a bandeira, tá só a bandeira Ai, tá bom Não tenho certeza, mas eu sei que eu tô tentando fazer o suco Tá bom, e eu sou o meu suco que é grosso É só da gringa, né? Vou terminar aqui de bater o suco e já já é mais trezado pra vocês É a minha guia de fazer o suco Não sei se tá bom Vou provar agora Tá bom Eu mostrei Na minha opinião tá bom, né? Não é porque eu fiz nada Ei, tio Eu boto o suco em colar de ar Pode? Proja aqui meu suco É de zero azeite, né? É de zero azeite, né? É pra ser sincera Tá bom? Tá De zero azeite, qual é? Eu belei a mesma Mil Pai, pai eu fiz suco É de uma semana que dá um beijo É de zero azeite, hein? Júlia É de zero azeite, né? É de zero azeite É de zero azeite 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 É de zero azeite Vamos buscar aqui só o outro E é só alegria E vamos ver a nota que o tio vai dar Para o suco Não sei se vai beber E é só alegria Tá banhado? Tá? Quer tomar suco? Quer? Você quer com bolacha? Com biscoito? Você quer água de coco? Tem água de coco ali também? Você quer figéia antissaboral? Também tem Primeiro suco, né? Vamos lá, Aniel Seja aqui o tipatão de suco Suco natural Suco da polpa Eu também quero, viu? Eu vejo que aí o liquidificador tá cheinho Bolacha, bolacha, André O suco tá bom, tio? Tá bom, tio, o suco? É Foi o Aniel que fez, né? Quando é o meu, você disse que não tava bom A bolacha Se tivesse uma tigela, um prato Aqui, ó Pra botar bolacha pra te tomar com suco Tá bom, tio, o suco? É Tu quer bolacha? Oi, aqui, bolacha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá bom, anil Tchau, tchau, tchau Terminou o suco? Vamos Um monte mais, Anel Vocês vão fazer uma copadinha aqui Pra A Anel gostou do mastigado da bolacha Gente, esse aqui, ó Esse som, ó Tá certo, meus amigos? E agora também vou tomar um suco O Tio Patão vai ficar aqui com a Pratada de bolacha, tomando suco Daqui a pouco a gente finaliza o nosso vídeo A casa já está praticamente Terminada, né Anel? Falta agora só colocar Os móveis Só terminar de colocar os móveis E tá tudo nas águas É os móveis ou os móveis? É os móveis É como Da casa Eu até como dou, acho que é um quarto Não, não sei mais não Ah, certo Bora, André, tomar suco Ah, André, até te servem de suco Tá bom o suco Quem foi que fez? Quem? Tá bom? Você não quer bolacha, não? Ah, sim Gente, já tem algumas coisas aqui por fora Já já a gente organiza tudo nos seus devidos lugares Toma suco, Isabel Tá, já E vamos que vamos Moço Moço, tá com a pele Eita, quer tomar água de coco? Quer? Traga ganhinha de água de coco Aqui pro tipatão Tá nessa jarra aí, ó Tá geladinho Olha aí Água de coco, viu? Não é tudinho Essas coisinhas é do coco mesmo Não faz mal não, viu? Garrafada Será? Você vai precisar coar essa água Não, não derrame não Pera aí Nós vamos coar Calma aí É do coco É do coco Pode beber É do coco Pode beber Não tem nada não É não, moço Deixa eu ver aqui Não derrame não Derrame não, moço Beba Pode beber Isso, uma águazinha de coco Bote mais Bote mais Pode ir Caiu, garocinha Olha, é do coco Ai Ei 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 Tava boa? É Vai aguar seus pés de coco Daqui um dia tem coco pra você beber a água, viu? Tá bom? E vamos que vamos Vai com o legei, sacode, vê se ele quer suco Ele não tá rejeitando nada não, né, André? É o almoço, deixa pra demorar mais um pouquinho Hoje que o tio fica pensando nessa multidão de gente aqui Tá com mais de uma hora que nós estamos aqui É, a gata tá com medo, ela se escondeu ali de baixo Eita, hoje todo mundo tomando refrigerante Todo mundo tomando refrigerante de sabor Tá tomando o que? É café É dó não, hein? Ô, mas eu não tava gravando não Agora você vai gravar agora Tá gostando, tio? É, tio, tá bom? O fujegante de saborar tá bom? O André não resistiu não Ele quer tomar um pouquinho também, né? Pronto, todo mundo tomando o fujegante de saborar Tá gostando, Nélia? Uhum Olha, Nélia, olha, André Olha pra cá O quê? O quê? Até sabe, eu também calmo no fujegante de saborar Saborar É isso aí Tô mostrando o liso de água Tô mostrando o liso de água Ah, porque ela tava tomando um pouquinho na xícara Pois vamos embora? Vamos embora, vamos embora Valeu, valeu Muito obrigado a todos, gente Foi mais um vídeo aqui pro nosso canal Nós fazendo aqui uma limpeza Ajudando a Isabel, né? Fazer um feng shui Dar uma lavada Feng shui é o Chico Museu que diz, né? É Fazendo uma lavada aqui na casa Agora ficou top Ficou Eu quero agradecer a vocês Por ter vindo, me ajudar Porque é pequeno, mas Dá trabalho É o difícil Só pra uma pessoa lavar É trabalhoso E o difícil também foi assim Porque tem que trazer água Buscar lá no poço Porque tem água que o Luiz Xavier trouxe água Mas aí a gente Pretende deixar essa água guardada Pra não, porque a gente vem aqui rapidinho dar um banho Já tá água ali na caixa Em vez de buscar lá no poço, tá mais fácil É Mais uma vez Obrigado, André Nós tá junto Depois nós volta de novo, né? Em breve vamos trazer a melancia É, mas não deve ver a melancia que ele pediu Exatamente Amaz, o André já só fala como É, o André É, no início dos vídeos, né? Mas sabe, eu lembro Você acredita que agora vai fazer três anos? Três anos agora Dia 22 de outubro Do primeiro vídeo lá com Na TV cultural Acho que mostrei o primeiro vídeo que a gente vê aqui Dia 22 de outubro de 2021 Foi 22, 23, 24 É, três anos vai fazer agora em outubro É, vai fazer três anos que a gente tá nessa luta Graças a Deus sempre tem dado certo A gente contando sempre com o apoio dos nossos amigos Que assistem os vídeos É, a TV Cultural Chico Museu A você também, Isabel, o Zeca Que junto a gente sempre tá se empenhando Nesse projeto assim Pra gente deixar essa pessoa sempre assim Feliz da vida Banhadinho Casa limpa É de bucho cheio Feliz Feliz O que mais? Alegre Bonito Bonito Cheiroso Cheiroso Acontece bonito? Você tá feliz com a casa cheia de netos e sobrinhos É? É bom? É Escuti aqui Você se sente bem quando a gente vem aqui Ficar mais você? Você gosta? É É? É Você podia ir morar mais nós Mas se nós vinha morar mais você dá certo? Acontece Acontece? Acontece Mas a casa aqui é pequena Será que só vai caber nós tudinho? Acontece Acontece? Acontece Pois que bom Sempre que a gente fica aqui nesse diálogo Conversando aqui Sempre passa-se um filme na cabeça da gente Há três anos atrás Dois Como é que tava nesse horário Como é que tava a situação desse ser humano Que tanto já sofreu na vida E que graças a Deus Graças a TV Cultural Chico Museu E a todos os amigos Inscritos do canal TV Cultural Chico Museu Chaguinha Pescador E tanto outros amigos que já passaram por aqui Que também gravaram o vídeo Muitas pessoas que nos ajudaram Colaboraram Aquelas que colaborou Financeiramente com o dinheiro Aquelas outras pessoas que colaboraram também assim Trazendo o tio Patonho Para os seus momentos de orações A gente só tem a agradecer Tá certo meus amigos? Muito obrigado a todos Desculpe qualquer coisa A gente Às vezes assim Começa a falar A gente se empolga Termina falando coisas Que às vezes nem devia Às vezes também a gente repete Uma ou duas vezes Mas saiba que assim Que os nossos agradecimentos Eles são sinceros e verdadeiros Mais uma vez Muito obrigado a todos Até logo Até outro dia E até o próximo vídeo Meus amigos Valeu Isabel Valeu Valeu Andrezinho Eita lá Andrezinho Valeu Aniele É nóis E até o próximo vídeo Meus amigos Eu não vou ver Até o próximo vídeo Eu não vou ver Obrigado.